Microsoft Excel gerenciando cenários eu já deixei prontinho aqui uma tabelinha tá mais ou menos de como é que funciona né situação aí no mês a mês da gente então eu coloquei aqui eu tenho a renda mensal tá um valor suposto aqui eu tenho algumas despesas ok então tem aqui a despesa de água de luz de farmácia de aluguel de mercado de lazer de locomoção colégio plano de saúde você vai colocando aí o que você achar interessante apenas para um exemplo o que que seria os cenários dentro de um cenário atual o que é que eu seria o ideal eu gastar bom nós temos aqui o valor de renda mensal nós temos aqui as despesas então o total vou colocar aqui eu vou baixo né eu vou somar os valores das despesas que eu tenho até aqui e esse valor aqui eu vou beleza o saldo o saldo nada mais é do que então a renda mensal menos o total de despesas então aqui está o meu saldo com essas despesas 135 reais analisando isso aqui esse planejamento financeiro digamos assim mesa a mesa eu posso ver se o meu cenário está ok se se no cenário ideal seria eu ganhar mais ou seria eu tentar reduzir as despesas ou eu aumentar o meu salário e ao mesmo tempo fazer uma redução de despesas torna só aqui na guia dados como na aula anterior nós temos aqui o teste de hipóteses nós temos gerenciador de cenários muito bem então aqui ó cenários eu vou adicionar e digamos que o primeiro eu vou ter um cenário ideal eu vou aumentar o meu salário ter aumento de salário perfeito a células variáveis as células variáveis então seria esta aqui né deixar aqui um encontro pressionado e essas aqui beleza estas são as células variáveis e vou dar um ok aqui estão os valores nesse momento aqui ó qual que seria o valor ideal aqui o ideal seria digamos eu ganhar sei lá, vou colocar um aumento aqui de R$500,00, então vou colocar num cenário ideal é que eu mantenha essas despesas e que eu tenha um aumento salarial, ok? Então eu vou dar um ok. Então o primeiro cenário que eu tenho aqui, de um cenário, digamos assim, ideal dentro do meu faturamento e das minhas despesas, seria apenas um aumento de salário. Um segundo cenário ideal seria eu ter um contenção de custos, ok? Contenção de custos. Também os valores variáveis serão esse aqui e esses aqui, ok? Comentários. Eu posso colocar um comentário se eu quiser. Aqui está o nome do usuário. Eu vou dar um ok. E aqui então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o cenário atual, eu manter o mesmo salário e eu tentar fazer uma redução de custos. Ao economizar água, vamos tentar chegar em R$70,00. A luz, eu vou tentar chegar aqui, sei lá, em R$250,00, tá? Farmácia é farmácia, né? Farmácia não tem como você prever. O aluguel também não, ok? Mercado, mercado. Dá para tentar economizar um pouquinho, mas geralmente se compra o essencial. lazer. Olha, esse mês aqui, vou pôr os próximos meses, nós vamos reduzir aqui um pouquinho o lazer. Vamos deixar de sair, sei lá, um pouquinho, que eu acho muito importante. Mas enfim, é apenas um cenário aqui, locomoção. Vamos tentar economizar uma gasolina, vamos andar mais a pé, R$200,00. Filhos não tem como nem plano de saúde. Ok. E vamos criar mais um cenário, que seria o quê? Eu ter um aumento salarial e redução, ou contenção, né? Contenção de custos. Então, contenção de custos, as mesmas células variáveis, ok? Tá? E agora, então, vou ver. Então, vamos lá. Aumentamos o salário para R$4.000,00 e vamos fazer novamente isso aqui. A água, vou tentar reduzir para R$70,00. Não sei se vou lembrar os mesmos valores de antes aqui. A luz para R$250,00. A farmácia não tem como reduzir. Mercado. Lazer. Vamos aqui, R$150,00. Ok. Locomoção, R$200,00. Colégio Filhos não tem como mexer, nem o planejamento. plano de saúde. Beleza. Vou dar um OK. Então, aqui eu tenho, né? O que seria, para mim, aqui, um cenário ideal. Ok. E ainda eu teria aqui, ó. Se eu for analisar, deixa eu adicionar aqui. Os dados originais. Dados originais. Que é o que mantém como está assim, tá? Ok. E, ok. Não mexo nada aqui. E vou fechar. Então, prontinho. Teste de hipóteses. Gerenciador de cenários. Então, aqui está o meu cenário original. Então, eu posso analisar aqui. Bom, olha. Se eu tivesse um cenário hoje, em que eu pudesse aumentar meu salário. Então, eu vou mandar mostrar. Pronto. Se eu aumentasse meu salário para R$4.000,00, tá? Então, seria este cenário que eu teria. Dentro, mantendo as despesas atuais, eu teria um saldo mês de R$635,00. Mas, se eu tivesse um outro cenário com contenção de custos, ou seja, eu ganho o mesmo salário de R$3.500,00, mas eu fiz uma redução dos meus custos, então o meu saldo, o meu total de custos cairia e o meu saldo aumentaria para R$330,00 ao invés de R$135,00. E, se eu tivesse aqui um outro cenário, onde a renda mensal foi aumentada e as despesas eu consegui fazer uma redução, então, olha só, eu teria um saldo de R$830,00. E, ainda tem os dados originais que eu posso ver como estava antes para mim poder ir comparando. Então, olha que legal que é. Então, você vai montando cenários. Olha, num cenário ideal, seria um aumento de salários e você fazer uma redução de custos. custos, né? Ótimo, seria maravilhoso. Mas, se não, claro, ainda estaria aqui parcelas, que todo mundo sempre compra alguma coisa parcelada, alguma coisa em loja e tal. Mas, você pode fazer isso. Olha, se nós economizarmos tanto, vai me sobrar tanto, então eu posso investir numa poupança, né? Por que não? Então, estes são os cenários aqui dentro do Excel. Espero que você tenha gostado. Pratique e veja você no nosso próximo tutorial.